Bota na cabeça que estilo não é marra Bota na cabeça que estilo não é marra Bota na cabeça que estilo não é marra E aí, Marquinhos DJ, faz o sample é digno John Cedes, o moral de Monte Sam, Bahia Tipo da mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer Atenção todas as solteiras, então descem nesse instante Vai rebolando gostoso ao vivo no canal funk Então aproveita aí, a vinhador vai sentar Atenção mulher solteira, sacode e vai começar 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 Bota na cabeça que estilo não é marra Bota na cabeça que estilo não é marra Bota na cabeça que estilo não é marra E aí, Marquinhos DJ, faz o sample é digno John Cedes, o moral de Monte Sam, Bahia Vou botar na 39A, pega visão Tipo da mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer John Cedes, o moral de Monte Sam, Bahia DJ Highland, tá no controle Atenção todas as solteiras, então descem nesse instante Vai rebolando gostoso ao vivo no canal funk Então aproveita aí, a vinhada vai zentar Atenção mulher solteira, sacode e vai começar Atenção mulher solteira, o sacode vai começar Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Martin DJ, faz o sample de guitarra Vou botar na 39A, pega a visão De putas mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer DJ Heidler, tá no controle E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri